Presidente, deputado Geraldo Pimenta, da nossa reunião de hoje, deputados e deputadas, bancada da imprensa, visitantes aqui na Assembleia Legislativa, eu volto hoje ao assunto da Previdência, ou da reforma da Previdência, que na prática é a retirada de direitos do povo brasileiro. Desta tribuna, deputados e deputadas, eu já havia citado o fracasso da reforma da Previdência no Chile, feita na época pelo general Pinochet. Coincidência ou não, reproduzindo uma matéria da BBC, o jornal O Globo, eu chamo atenção que quem reproduziu essa matéria e fez vários comentários, é o jornal O Globo. Então, não se trata de nenhum site de esquerda ou que tenha uma visão popular e antineoliberal do país. Trata-se da BBC e do jornal O Globo. E eu vou citar trechos que julgo importantes desta reportagem. A reportagem começa dizendo o seguinte, enquanto o Brasil busca mudar a sua Previdência, segundo o governo Michel Temer, para combater um rombo fiscal, o Chile, o primeiro país do mundo a privatizar o sistema de Previdência, enfrenta problemas com seu regime. Reformado no início da década de 80, o sistema previdenciário no Chile abandonou o modelo parecido com o modelo brasileiro, sobre o qual os trabalhadores de carteira assinada colaboram com o fundo público que garante aposentadoria, pensão e auxílio aos seus cidadãos. No Chile, colocou em prática, no lugar disto, algo que só existia em livros teóricos de economia. Parêntese meu, livros teóricos de economia, evidentemente, de caráter neoliberal. Cada trabalhador, portanto, nesta lógica, faria sua própria poupança, que seria depositada numa cota individual, ao invés de um fundo coletivo. Enquanto fica guardado o dinheiro, é administrado por empresas privadas. Consequência desse modelo chileno. 35 anos depois, o Chile vive uma situação insustentável, segundo a própria presidente Michelle Brachelet. Qual o problema? O valor recebido pelos aposentados. A experiência chilena evidencia os desafios previdenciários. Diz o Jornal Globo, deputado Carlos Pimenta, como as reformas previdenciárias são polêmicas, impopulares e politicamente difíceis de fazer, não surpreende que essa mudança profunda, inédita no mundo, na ocasião no Chile, tenha sido feita pelo Chile em 1981, durante a ditadura de Augusto Pinochet. Claro, para fazer uma reforma da Previdência, como o Chile fez em 1981, só um ditador faria. Ele acabou com a Previdência Pública, instituiu uma Previdência Privada e instituiu no Chile a miséria, 35 anos depois, daqueles que naquela ocasião eram jovens e que hoje vivem mendigando no Chile por algum tipo de ajuste salarial que possibilite, pelo menos, comer. E o jornal vai dar a consequência disso, dizendo que no Chile, quem recebe alguma coisa, porque a imensa maioria não conseguiu se aposentar, 35 anos depois, recebe apenas meio salário mínimo chileno e não consegue, portanto, pagar as contas da família e se quer comer. O Chile vive hoje num estado de calamidade, onde os mais velhos, os idosos, vivem a pedir esmola e a pedir, pelo amor de Deus, para que a Presidenta consiga complementar alguma renda destes aposentados chilenos que receberam esta experiência que o governo Temer quer fazer agora. Coincidência ou não, claro que não é coincidência, eu vou reler o que o jornal O Globo fala. Como as reformas previdenciárias são polêmicas, impopulares e politicamente difíceis de fazer, não surpreende que essa mudança profunda tenha sido feita pelo Chile em 1981, durante a ditadura de Augusto Pinochet. Claro que não poderia ser feita pela Dilma Rousseff, pelo presidente Lula ou por qualquer presidente eleito. Essa mudança só poderia ser feita depois de um golpe, por alguém que é impopular e que não precisa de voto, que é o caso agora de Michel Temer. Só ele e essa coligação que assaltou o Estado brasileiro, através de uma camarilha, em aliança com partidos conservadores que perderam a eleição, é que tem condições de impor ou tentar impor ao povo brasileiro uma reforma como essa da Previdência. Nas palavras do jornal, impopular, polêmica, difícil de fazer. Só mesmo uma ditadura, só mesmo um governo impopular, só mesmo um governo golpista, como foi de Pinochet e agora do presidente Temer. Não é à toa que o golpe não para. A consequência do golpe agora é atacar o ex-presidente Lula. Mas não é a figura do Lula, é o que o Lula representou no país, em termos de mudanças de estrutura social no nosso Brasil. O Lula foi o responsável por acabar com a ideia de que o mundo só pode ser governado por neoliberais e que a crise econômica e social só pode ser desfeita, essa crise, através de medidas antipopulares, através de diminuição de salário, através de corte da Previdência e através de corte de direitos trabalhistas. O Temer volta com esse assunto e só poderia ser ele, através de um golpe, porque jamais ganharia presidente da República ou não ganhou o Aécio Neves e como o PSDB perdeu, por defender este tipo de política econômica e social, quatro eleições seguidas. O Brasil vive, portanto, agora a consequência do golpe. Todos sabem que se o Lula for candidato, ele ganha as eleições no Brasil, porque o povo está vendo que o modelo econômico, político, social está indo para o brejo. O país está desmanchando. A Petrobras sendo entregue. O Banco do Brasil não tem dinheiro. O BNDES destruído. O país acabando. Desemprego, 14 milhões e meio. Governo Temer não tem 10% de popularidade, pelo contrário, tem 4% de popularidade. O Brasil está acabando, desmanchando os programas sociais. O trabalhador rural já não consegue o Pronaf, o Luz para Todos não existe mais. O salário mínimo não tem um aumento real. O Brasil não respira democracia. Este caos que existe no Brasil agora é fruto de um modelo implantado de neoliberalismo. E com isso é óbvio que a população faz as comparações. Na época do Lula eu tinha isso, tinha aquilo. Eu andava de carro, eu andava de avião. A pequena burguesia reclamava porque os aeroportos estavam cheios. Agora uma parte da classe média começa a reclamar que a rodoviária está cheia, porque eles próprios estão tendo que ir para a rodoviária conviver com os pobres, que eles não queriam, pegando avião. O Brasil, portanto, anda para trás. E ao andar para trás, o povo diz, nós preferimos o que era. Destruir a democracia não nos serviu a nada. E o presidente Lula é chamado, me desmitam se for incapaz, em especial no Brasil mais pobre, deu uma andada pelo Norte de Minas, pelo Vale de Actiões, e conversa com as pessoas pelo Nordeste brasileiro, e vão ver que os trabalhadores rurais, os operários, os trabalhadores, as professoras, os trabalhadores de maneira geral, reclamam que o Brasil está caminhando para trás e que isso não pode continuar. E o governo Temer continua, repito, com os golpistas de plantão e a camarilha que assaltou o poder, junto com partidos conservadores, notadamente o PSDB. Continua o governo Temer a dizer que só solucionará os problemas brasileiros nas costas do povo mais pobre. Esse é o discurso de Temer. Portanto, é preciso fazer como o Pinochet fez no Chile, acabar com a aposentadoria do povo brasileiro e de todo o povo brasileiro. Por isso, a greve do dia 28 foi enorme, embora a Globo tenha se negado a mostrar. Mas ela parou o país. Queiram as elites ou não, a greve do dia 28 parou o país. E agora, as mesmas centrais sindicais, movimentos sociais, Geraldo Pimenta, e nós vamos estar lá, tenho certeza que você vai conosco, na semana que vem, a partir do dia 24, vão tomar Brasília, no bom sentido, com as caravanas dos trabalhadores, da juventude, nós vamos estar em Brasília para dizer que a reforma da Previdência é uma reforma antipopular, que ela não pode ser imposta ao povo brasileiro, que nós não podemos ser o Chile de amanhã, que nós não podemos chegar daqui a 35 anos e ver os nossos jovens de hoje, idosos naquela ocasião, 30 anos depois, passando fome como passa no Chile, mendigando, pedindo esmola. Assim estão os idosos no Chile. São milhões e milhões de idosos assim no Chile. Quem fala isso não sou eu, não. É a BBC e o próprio jornal O Globo, como eu li aqui. Se vocês lerem a matéria inteira, vão ver a dimensão do que eu estou falando e a dimensão do Chile de hoje. O Chile construído pela ditadura de Pinochet. O Brasil não pode ser, no futuro, este Brasil construído sobre o governo golpista do Temer, cortando o direito dos trabalhadores, como também da reforma trabalhista, onde a carteira assinada não mais nada valerá, porque vai valer o que for negociado em cima da lei. A lei não vale mais, vale o que o patrão negociar, mas o patrão negocia, evidentemente, com os trabalhadores em baixa, desempregados, com a faca no pescoço, perdendo salário, perdendo direitos. Isto para começar, porque se terminar, vai vir o décimo terceiro, assim virá depois outras derrotas, acumulada pelos trabalhadores, que foram conquistas de anos. Conquistas no Brasil da época de Getúlio Vargas, que inaugurou aqui, aquilo que nós chamamos de trabalhismo histórico, que foi a vitória do povo brasileiro naquela época, que teve como consequência João Goulart, Brizola, que saudade que dá de Brizola. Se Brizola estivesse aqui, provavelmente a nossa resistência teria sido maior. Se o Lula tivesse escutado Brizola, não tinha deixado a Globo fazer o que fez. E agora a Globo quer fechar o Lula, como quer fechar o Instituto Lula, com atos autoritários de um juiz eco de primeira instância, que tem partido político, tem opinião política, e que quer simplesmente impedir que o presidente Lula, e que o Brasil tenha um candidato popular. É a consequência do golpe que nós vivemos no Brasil. A reforma da Previdência, o fim da aposentadoria, é parte integrante, infelizmente, deste golpe que agora persegue o presidente Lula. A Globo só fala no triplex do Lula, que não é do Lula. Se o Lula tentar entrar no triplex, ele não pode, porque ele não tem papel que pertence a ele. O triplex, quem tem é Roberto Marinho, o Cívico da Veja, milionários, quantas na Suíça acharam do Serra, do Alckmin, do Aécio, do Lula não acham nada. Mas tem que dizer que o Lula é que não pode ser candidato. Então a perseguição política é evidente, e o povo já está desconfiando, já está vendo isso. O Jornal Nacional não é mais o Jornal Nacional, é o jornal anti-Lula. É o jornal para não permitir que o povo brasileiro resgate aquilo que ele vem perdendo no governo golpista do Temer. Portanto, o golpe continua. E o golpe do golpe é não permitir ao povo brasileiro ter eleição democrática. Escreva o que eu estou dizendo. Tudo pode acontecer no Brasil, menos para as elites ter uma eleição onde o Lula seja candidato, porque o Lula ganha as eleições. E eles não deram o golpe para entregar novamente ao presidente Lula, para que ele resgate aquilo que nós fizemos. O golpe é exatamente para continuar tirando o direito dos trabalhadores, da reforma trabalhista, na reforma da Previdência, no ajuste que nós não temos mais na educação, na saúde, e assim por diante. Portanto, eu iniciei aqui falando do Chile, que há 35 anos atrás, em 1981, instituiu essa maldita reforma da Previdência que o Temer agora quer fazer. Um governo autoritário no Chile e um governo autoritário agora. Aclamado pela grande imprensa, pela mídia e pelas elites brasileiras, que querem destruir o direito dos trabalhadores. A semelhança é exatamente essa, governo autoritário, para retirar direitos. O Chile, de hoje, não pode vir a ser o Brasil amanhã. O Brasil não pode chegar amanhã, 30 anos depois, com os idosos pedindo esmola. A presidente Branchele tem tomado medidas agora de dar mais meio salário mínimo para o idoso não morrer de fome, como tem morrido no Chile de hoje. Reflexo da Previdência privada que foi imposta aos chilenos na época do ditador Pinochet. Semana que vem nós vamos estar em Brasília. Vai ter uma imensa ocupação em Brasília. Não vai dar na tela da Globo. Mas você que assiste a TV Assembleia, se ligue nos canais populares que hoje existem na internet. Façam parte das caravanas. Procure os sindicatos, associações populares, o movimento social. E vamos lotar Brasília. Vamos dizer aos deputados federais, e aqui eu termino, Pimenta, aquilo que o Temer está fazendo não salvará os deputados federais. Aqueles bilhões que ele está oferecendo de isenção para latifundiários e bancada ruralista, aqueles bilhões que ele está dando de isenção para grandes empresários que estão em Brasília, para destruir a reforma da Previdência, vai destruir o mandato desses parlamentares. Porque o povo está de olho em cada um deputado federal que votar contra essa aposentadoria. Senhor presidente, era isso que eu tinha para falar por hoje. Não deu tempo de eu falar sobre o governo de Minas, sobre o Adverb. Volta essa tribuna depois. Tem notícias boas em Minas Gerais, especialmente para os professores, num esforço conjunto da Assembleia Relativa. Mas é necessário que a semana que vem todos nós estejamos em Brasília para repudiar o golpe e para defender a aposentadoria e os direitos do trabalhador brasileiro. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta.